Música No teu olhar inimigo, adeus, então, enquanto aqui, será você a cura pra essa dor que está assim? Coração que sobe por amor, tão lindo e tão mulher, a cura dos meus reais, que o deixe no coração e não me deixe em paz. Eu sou doença, você me adora, razão do meu viver, desquem tanto loucura, amor até no amor. Eu quero ouvir sua voz, meu corpo a sussurrar, fica no coração, é esse o teu poder e o que eu sempre quis pra nós. Música Momento de paixão, é uma ternura que jamais senti, só o melhor caminho a seguir. Música 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 Música